Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, gente, vim aqui filmar as plantinhas que chegaram aqui no Horto Vaval, que vocês tanto gostam de ver, chegou bastante novidades, quinta-feira, dia, chegar a plantinha aqui no Horto, né? E eu vim mostrar tudinho, gente, tem muito carrinho aqui, ó, tem muito carrinho de planta, tem planta pelo chão, tem planta por todo canto e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tem muita planta bonitinha aqui pra vocês verem no dia de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de avaliar deixando seu like, tá bom? E bora lá pro vídeo. Vou começar o vídeo de hoje mostrando uma planta exótica, gente, ó, que é a rainha do abismo, ó. Quem aí conhece a rainha do abismo? Olha as folhas como são. Felpudinhas, essa aqui tá até com um botãozinho já que vai dar uma florzinha. E ela tem essa batata aqui, ó. Ó, olha como é que é essa folha. Quem aí conhece a rainha do abismo? E a flor dela é muito bonitinha. Tá dezoito reais a rainha do abismo, gente. Pesquisa aí o preço dela pra vocês verem quanto é. Dezoito reais aqui no Horto Vaval. Quem veio também, ó, essa suculenta aqui. Ó. Quem aí é expert em suculenta, gente? Eu gosto de suculenta, não sou expert em suculenta. Nos nomes, né, aqui no Horto, com o nome de Hymdrop, ó. Gente, vinte reais que ela veio. Vinte reais. Ó aqui, essa aqui tá bem verrugenta, ó. Aqui. Bem bonitinha. Ó. Difícil de ver essa planta aqui pro Horto. Suculenta no pote seis. É dois reais a unidade. Ou, então, vinte e três reais a caixa com quinze unidades. Ó. Ó. Vou mostrar as que vieram. Vamos ver aqui do lado de... Ó, que bonitinho. Dois reais a unidade, gente. Minha gente, petúnia é quatorze reais, ó. Ó. Aqui as cores que vieram. Olha aqui esse tom. Parece até no... Não gosta de abacate. Também vinca, com cores variadas. É quatorze reais, ó. Ó a caixinha. Tá fechadinha essa caixa. Tamanho dessa dracena fragrante que veio, olha. Vinte e cinco reais. Super ornamental, ó. Muito bonita. E veio bem cheia. A gente costuma ver dela pequena, né? Veio bem cheia, ó. Ó, de tanta clara... Ela é de meia... É uma planta de meia sombra. Ela até tolhera um sol se ela for adaptada. Tá? Mas é uma planta de meia sombra. Bom também pra ter dentro dos casos, ó. E é bonito, né? Aqui, gente. Salambar é chorona no pote, ó. Sabe tá quanto? Quinze reais, ó. Quinze reais essa aqui. Olha, veio cúrcuma. Vinte e cinco reais a cúrcuma, ó. Essa flor aqui. Gente, a flor é bem firme, ó. Consegue perceber aí? Não é uma flor fininha, não, ó. Isso aqui são folhas modificadas, ó. A florzinha está aqui dentro. O beijo e a flor pegar. Que bonitinho, né? Ó. Linda, linda, linda. E o Guaimbé também, ó. Tá bem bonito, ó. Tá vinte reais o Guaimbé. Olha quem tá voltando pro mercado. Essa perfumadíssima aqui, exácuo, ó. Que é a violeta pérsia. Cheirosa toda vida. Lembra que eu fiz vídeo dela? Tem dela branquinha, tem dela roxinha. Gente, mas é um perfume. É um perfume sensacional. Ó. Tá voltando, hein. Quantas é assim, né? Aí ela entra, vem, aí depois ela sai. Depois aí entra outra. E é assim todo ano, né? Que legal. Ó. Perfume demais que tá aqui. Quinze reais, gente. Ó. Olha como que tá linda essa anepentes aqui, ó. É uma carnívora. Ó. Bem bonita, não tá? Vinte e oito reais, ó. Bem penduricalhazinha. Bem bonita ela. Florzinha de sol, ó. Essa aqui é da florinha verde. Com florzinha rosa. Porque dentro dela também varia gata, né? Tá quinze reais, ó. Tá bem cheia. Ó. Bonitinha, danadinha. Vídeo a Falienops com uma hache só. Veio a trinta e cinco reais. Olha. Tem mais ali em cima, tá? Tô mostrando essa aqui pra vocês. Tá mais barata do que lá no Carrefour, né, gente? Tem Falienops cascata, ó. A quarenta e cinco reais. O que é que vem nessas caixas aqui, gente? Sete reais. Ai, tá apertadinho pra tirar. Vamos ver o que que tem aqui. Sete reais, ó. Tá apertadinho aqui pra puxar, que tá cheio. Tá cheio. Boia, gente, ó. Dezesseis reais cuia, vinte e um. Essa aqui é da verde. Aquela tradicional, né, verde com amarelinha. Olha o tamanho dessa monstera. Segura aqui pra mim, Jéssica. Olha aqui o tamanho que ela veio. A doze reais. Aí, a gente tá aqui com uma curiosidade, ó. Terra-viva que tá produzindo. Aí, aqui atrás, a gente já conhece ela, né? Como monstera oblíquo Adansone, né? Aí, ela é conhecida também como monkey mask. Ou mask? Mask. Máscara de macaco. Ó. Curiosidade pra vocês. Ó. Do grupo Terra-viva. Bem grandona. O cuca, gente, tá bem cheio, ó. Ai, vinte e cinco reais, ó. Mas bem cheio. Tá vinte e cinco reais. Exame o cuca. Essa aqui é da verde. Não sei se ele é da black ainda. Não sei. Porque ainda tô no primeiro corredor. A gente ainda não sai daqui do primeiro corredor. Gente, monstera deliciosa. Costela de adão. Adivinha quanto está? Quinze reais, minha gente. São mudas. Ó, tá começando a abrir. Ó. Tá vendo? Quinze reais. Corra de maio na cuia, olha. Trinta reais. Ó. Tem outras ali. Outras cores ali também, ó. Trinta reais na cuia. Gente, esses sindapses aqui, ó. Olha, na cuia vinte e um. Dezenove reais, olha. Deus amante de Anturum, gente. Aqui, ó. Os que vieram, sabe quanto? Vinte reais. Bonito esse, ó. Vinte reais cada um. De boia-limão, gente. Dezoito reais. Cuia vinte e um. Ó. Essa aqui dá até com uma voltinha da outra aqui no meio, olha. Vem algumas avencas aqui. Veio avencas diferentes também. Deixa eu puxar aqui. Gente, tá tão agarradinho. Vamos ver o que tem aqui de avenca. Deixa eu puxar aqui pra baixo. Ó. Vieram a dez reais os avencas. Ó. Bonitinho, né? Tá nadinho. Begônia. Belife, gente. O Rex, né? Ó. Doze reais. Só que ela tá num pote grande. Ai, peraí. Tô segurando aqui com a perna, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo aqui? Olha que lindona. Doze reais. Tá bem bonita, né? Goian Joy Cui é dezoito por quinze reais, ó. Tá bem cheinha, tá vendo? Bem cheinha, gente. Olha aqui. Essa trio estar, gente. Dezessete reais, ó. Gente, vale comprar. Porque a gente vê uns potons grandão aí, caro, né? Mas isso aqui enche o vaso rápido, tá? Vale super a pena. Próton Canarinho, como que veio com as folhas bem grandão, mas olha. Bem bonita. Trinta e cinco reais, ó. E as folhas ali estão bem grandes, ó. Tá no pote dezessete. Olha que lindão. Bonito, né? Veio, gente. Quinze reais, ó. Bigode de gato. Ó, maranda. Bigode de gato. Veio mudinho, ó. E também, ó. A barriga de sapo, gente. Ó. É uma leconeura, né? É... Quinze reais também. Essa samambaia chorona aqui. Grande pra caramba, ó. Trinta e oito reais. Ó, deixa eu pôr ela ali no chão pra vocês verem o tamanho que ela tá, ó. Tá por trinta e oito reais. Bem grande. Columéia Twister, ó. Já abrindo floração. Essa aqui tá bem comprida já, ó. Trinta e cinco reais a cuia. Esse pó tão... Tem mais aqui, ó. De beijo, gente. Trinta e cinco reais. Peguímos aqui pra mostrar pra você. Ó, esse lilásinho. Tem o vermelho. E tem aqui o laranja também. E aqui no carrinho tem esse pink, ó. E aqui tem do branco. Bonito. E tem também esse rosa aqui que é diferente daquele lá que eu mostrei pra vocês, ó. Bonito, né? Essa aqui é a prateada, gente. Sete reais, ó. Trinta e calateia. Deixa eu puxar aqui pra gente ver o que que veio. Ó. Pera aí que eu vou puxar e já mostro. Gente, aqui, ó. Acho que vieram, ó. Vinte e cinco reais. Ó. Bom preço. Vinte e cinco reais, gente. Excelente preço, né? Bom preço, não. Excelente preço. Essa aqui é maravilhosa. Linda. Excelente, né? Amei, amei. Amei. Vocês sabem o que eu amo, né? Esses buganvilhas aqui, ó. A varia gata no pote, gente. Esses aqui estão por vinte e cinco reais. Ó. Parece até bonsai, né? Esse aqui tem a variação diferente. Tá vendo esse aqui? A variação dele é branquinha. Já esse aqui é amarelinha. Muito bonitinho. Lindinha demais. Nossa, a mambaia veio a dezessete reais, ó. E tá bem cheia, ó. Bem bonita. A variação do sol também veio da varia gata, gente. A quinze reais, ó. Bem cheia, ó. Quinze reais. Legônia maculata, ó. Doze reais, gente. Ó. Doze reais de begônia maculata. Ó. Tá com as pôrbidas bem grandonas. Ó. Bem compridas, tá vendo? Tá com um bom preço. Doze reais. Quiniza meu cuca black, ó. Vinte reais. Ó. Ó. Begônia, gente. Veio a oito e cinquenta, ó. Oito e cinquenta de Pladênia. Filodendron Birkin, gente. Tá bem bonito, bem cheio. Olha. Dezoito reais, gente. Dezoito reais. Begônia listata. Gente, sabe quanto que veio a Begônia listata? Tá na caixinha, ó. Individual, ó. Veio a dezessete reais e Begônia listata. Ó. Bonita demais essa danada, né? Eu acho ela linda demais. Aqui. Neonzão nele. Nela, no meio dela. Gente, quando eu comprei a minha, paguei setenta quanto. Foi logo assim que ela lançou. Ó. Tá dezessete reais, gente. Aí depois eu comprei mais. Paguei quarenta. E agora tá aqui. Dezessete reais. Essa bonita. Rosa do deserto veio a vinte e oito reais, gente. Ó. E é dobrada, tá vendo? E só tem essa agora. Calanchou, ó. Trinta reais. A caixa com doze unidades. Ó. Paquira Aquática. Sabe quanto veio a Paquira Aquática, gente? Dez reais. Paquira Aquática. Ó. Dez reais. Planta da Fortuna. Miliana, seis reais. Ó. Planta de... Muito boa para sol pleno, gente. Quem tem sol pleno, quer fazer alguma coisa lá que... Que não dá trabalho. Miliana, tá? Que lindeza, ó. Muito linda, né? Oito reais, ó. Linda, né, gente? Eu acho ela muito linda. Linda demais. Muito, muito, muito. Ó. Olha os caladios, gente. Os caladios vieram a vinte e cinco reais, ó. Vou dar uma parada aqui, ó. Vou ficar bem paradinha para vocês verem as cores que vieram. Olha aí, um a um. Preciso nem tirar da caixa para vocês verem, ó. Bonitos, né? Olha aqui também. Vou dar uma paradinha aqui para vocês focarem nessa imagem, gente, das aglaonemas. Vimos as aglaonemas bem diferentes também, ó. As aglaonemas vieram a quarenta reais. Vou mostrar aqui. Ó. Veio essa. Vou mostrar uma a uma das que vieram, tá? Para vocês verem direitinho. Veio essa aqui, ó. Olha essa aqui, que gracinha Essa aqui, olha como tá vermelha Essa danadinha aqui Aí tem mais aqui Essa aqui, ó Muito lindas Fala pra mim, qual delas que você achou mais bonita, gente? Muito fofas Begonias canes, gente Veio a 18 reais, ó 18 reais essas begonias Que lindas Eram grandes, ó Um tom ali, ó Bonito, né? Bem bonito Quanto veio a columeia na cuia? Essa aqui tá com flor, ó Gente, 12 reais Olha só Aqui, ó Toma essa aqui com flor Leva ela, ó Leva ela Gente, as bonitonas das abracadabra As roseiras abracadabra, gente 10 reais a unidade Ó Pra quem compra a caixa fechada Paga 65 reais A caixa fechada sai a 6,50 unidades Cada uma, né? Comprando a caixa Comprando só a unidade Paga 10 reais, ó Que grossinha Que não é Que não é Essa não é black Lindinha demais Fofa Sabe que eu amo, né? E aqui tem as enxertadas Enxertada também é 65, Gabi? A enxertada Aquela tradicional de cores variadas Também 65 reais a caixa Isso é 150, né? Ou comprando a unidade 10 reais Olha aqui O explosão de flor Nesse buganville, gente Isso aqui tá na cuia Isso aqui é o pendente, tá? Gente 60 reais Olha aqui Eu tô abismada Com a explosão de cor Que tá nisso aqui Muito lindo, hein? Os cactos, gente 8 reais São esses os que vieram Gente, isso aqui tá tão redondinho, né? Tá tão bonitinho Não tá? Não dá assim, né? Aqui Pinha, ó 15 reais A grossinha Como é que veio bonita, gente? Essa begone aqui, ó Gente, tá muito linda 12 reais, ó Aqui, tô esticando o meu braço todo Pra mostrar pra vocês, ó Tá muito linda ela As petunias aqui Como que vieram lindas Olha essa cor Meu Deus Aqui Olha isso Gente, que escândalo de cores Lindas demais essas petunias Pronto, gente As petunias pra mim hoje Aqui, ó Como as flores Pra mim são as mais bonitas Aqui, ó Eu sempre falo, né? Que eu achei mais bonita Do dia Hoje eu fico as petunias Que essas cores aqui Estão lindas demais Olha Olha que cor de mar fofa Essas aqui estão quantas as petunias? 14 reais, gente Ó Linda, 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 linda Maravilhosas Gente, que coisa mais linda Que a outra Muito linda Vamos para a dália, gente As dálias estão 15 reais Olha as cores Que vieram Olha essa amarela Aqui Essa Lindas, né? E com a beleza Dessas dálias Que eu vou encerrar O vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Veio muita coisa linda Comenta aí O que você achou mais bonito No vídeo de hoje Tá? Siga o Horto Vaval Que vocês acompanham Tutinho com eles Lá no Instagram Que eles estão sempre postando Os dias que chegam As plantas que chegaram Tá bom? Muito obrigada Para quem assistiu até aqui Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau